Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e estou aqui trazendo mais notícias, mais notícias, tem muitas notícias aqui do mundo dos games Esse mês de E3 e essa semana especialmente está bombando de notícias aqui, umas boas, umas ruins e umas loucas como vocês viram anterior aí Sobre o louco que assistiu 103 vezes Vingadores Ultimato, realmente o filme é muito bom, é excelente, é um dos últimos a vive, com a sala de cinema praticamente vazia, é muito bom Mas 103 vezes é esculacho, é muita falta do que fazer da sua vida Mas tudo bem, beleza, vamos lá aqui, as novas notícias, temos várias notícias aqui pra frente, vamos lá É o fim, Xbox One não terá mais jogos retrocompatíveis A Microsoft anunciou uma nova lista de jogos de Xbox 360 e Xbox Original que serão disponibilizados para o Xbox One via retrocompatibilidade E além disso, a empresa também confirmou que essa é a última seleção de games para a geração atual, já que os novos títulos serão adicionados apenas para o projeto do Scarlet É uma notinha aqui da Microsoft interessante, olha De acordo com o anúncio da Microsoft, o programa de retrocompatibilidade anunciado durante a E3 de 2015 Acrescentou centenas de games de Xbox e Xbox Original à biblioteca do Xbox One Mas é hora de pensar no futuro Segundo a empresa, não serão mais incluídos títulos retrocompatíveis para a geração atual com o esforço da equipe responsável sendo voltados para o projeto Scarlet Bom, mas aqui eu não entendi o seguinte, eu não compreendi muito bem não Não, não vão fazer mais retrocompatibilidade Ok, não vai ter mais Nenhum jogo do Xbox e do Xbox 360 vai ser retrocompatível com o Xbox One Ok Mas o que já foi do Xbox One? Vai ser retrocompatível com o projeto Scarlet? Essa é uma boa pergunta, eu não sei Fiquei na dúvida Porque se ele já é compatível com o Xbox One E vai existir uma retrocompatibilidade do projeto Scarlet com o Xbox One? Supostamente esses jogos também deveriam rodar no projeto Scarlet E aí? Não sei Mas eu sei o seguinte, que acabou Quem achava que a Microsoft ia botar todos os jogos do Xbox 360, do Xbox Original, dentro do Xbox One Se enganou Foi iludido, foi iludido Uma triste notícia para quem gostava dos jogos Eu nunca tive Xbox Ainda vou pegar meu primeiro Xbox One S Eu não sei porque eu não tenho Xbox 360 Não tenho Xbox, não tenho nada da Microsoft Mas diz para mim Você que tem O que você acha? Gostou dessa ideia de acabar com a retrocompatibilidade? Não gostou? Fico indignado O que você já tem da retrocompatibilidade? Diz aí para mim os jogos que você já tem Ou quais você gostaria? E eu vou deixar aqui embaixo o link dessa matéria aqui Que aqui tem listado todos os jogos que vão entrar por último Que vai ser o The End final da retrocompatibilidade Que vai ser gerado para o Xbox One Beleza? Triste notícia, mas vida que segue Próxima notícia Agora essa notícia aqui é fantástica, cara Realmente só nos Estados Unidos mesmo Essas maluquices Vocês viram o lançamento do Cyberpunk 77 Todo mundo viu Ken Reeves Como um dos integrantes Ou protagonistas Não sabemos ainda Do game E acabou que no final da apresentação do game O Ken Reeves apareceu No palco Da conferência da Microsoft Muito bem Estava o Ken Reeves lá falando sobre o jogo Sobre o futuro do jogo Etc, etc, etc E ele falou alguma coisa do tipo Uma experiência ou jogo É de tirar o fôlego Aí alguém da plateia gritou Você de tirar o fôlego Todo mundo riu Ele riu E levou na esportiva Como sempre faz o Ken Reeves Só que O grande lance Pô, esse cara fala alto pra caral Todo mundo ouviu Só que o grande lance é o seguinte Esse camarada que gritou Que o Ken Reeves De tirar o fôlego, cara Ele simplesmente Vai ganhar uma cópia Da edição de colecionador De Cyberpunk 2077 Nem lançou o jogo ainda E já existe uma edição de colecionador E esse cara já ganhou O que Às vezes vale a pena ser ousado Você pode se dar mal Ou você pode se dar bem Nesse caso aqui O cara se deu bem Ele não tinha nada a perder Ele tava ligando mesmo Ninguém expuça ele Porque ele falou isso Você quer tirar o fôlego Então ele foi ousado E ele se deu bem Nesse caso aqui E sabe Eu sei que até Uma assinatura Do Ken Reeves Pô, seria maneiríssimo Não é uma foto Do Ken Reeves Pô, uma foto Seria sensacional Essas foram notícias Desse vídeo Quem gostou desse vídeo Deixa seu like aqui Compartilha com os amigos Inscreva-se no canal Deixa seu comentário aqui também Pô, cara Fiquei triste com o final do Xbox Deixa seu comentário aqui Eu sempre interajo com a galera Falou? Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui! Fui!